Bom, nem só de vídeos bonitinhos vive homem, a gente também leva o lixo pra lixeira, né? Bom, nem só de levar lixo vive homem, a gente também lava tapete. Bom, nem só de lavar tapete vive homem, a gente também faz compra pro supermercado. Olha lá, esse tipo de pessoa é a pessoa que não sabe falar não. Agora vai ter que responder o questionário. Hoje é um vlog de teste. Eu vou tentar fazer um hiperlapse na mão porque eu estou usando apenas um gorila. Então eu vou tentar fazer na mão e ir filmando e tentar estabilizar no afto. Eu vou fazer do prédio aqui do JK e vamos ver como vai ficar, né? Se deu certo eu não sei, mas eu acho que deu sim. Vou fazer um trekking bem na quina do prédio e vamos ver se o que rola. Então esse foi o único material que eu consegui fazer hoje. O dia também foi pauleira. Você conseguiu fazer essas cenas aí. Mas amanhã vou aproveitar que é sexta, vou ver se eu consigo encontrar alguém pra fazer alguma coisa mais produzida. ou não também. Falou!